Bem, pessoal, falar pra vocês agora um conceito bem interessante, e vai nesse sentido do que a gente tem ouvido falar de internação pediátrica nas últimas semanas, né? Falei pra vocês que vários estados colocaram situação de emergência na saúde, né? Os leitos pediátricos que estão lotados, né? Muita infecção, gripe, infecção de vezes aéreas respiratórias, vírus seceu também em alta, né? Somado isso aos pais não levando as crianças pra se vacinar, eu vou mostrar o cenário. E o que alguns pesquisadores, esse que eu vou falar em específico, eu achei bem interessante, pesquisadores da USP, eu vou deixar aqui na descrição o artigo original, né? Dela falando um conceito muito interessante nesse pós-pandemia, que os pediátricos já tinham observado, é a questão da imaturidade do sistema imunológico na população pediátrica nessa fase pós-pandemia. Vou explicar o racional por trás disso, né? O que que acontece, né? No momento que você é criança, é um momento que você tem um contato e aprende seu corpo como um todo. O cérebro tem um vídeo aqui pra vocês falando. E também o sistema imunológico. Júlio, como é que o sistema imunológico aprende a se defender de agentes, infecções virais, tudo isso? É tendo contato. Então é muito importante, é necessário, e acontece naturalmente você ter contato com muita gente, e as crianças também se fazem isso, né? E pegar infecções, infecções virais, virosos, não é à toa que na sua infância, provavelmente foi um período de sua vida que mais você teve virose, né? Isso é algo notório, né? E a ciência comprova disso, né? Só que, óbvio, que quando você tem essas viroses, seu organismo também aprende a se defender delas, reconhece, cria memória, né? Claro que existe a forma artificial de fazer isso que a gente faz através da vacinação, que é muito interessante, mas nunca vai ser tão potente contato com tantos agentes diferentes como de forma natural, né? É que é contato de pessoa com pessoa, né? Um período da pandemia fez com que a gente se afastasse do contato. Então, a questão de três anos que as crianças tiveram menos contato com outras crianças, isso tem um preço, e a conta tá chegando agora, porque essas crianças estão, isso já tá se mostrando, né, com uma certa maturidade, ser imunológico. Então, muita criança pegando gripes, gripes às vezes muito mais fortes, claro que tem um aspecto vacinal também, que os pais não estão levando, não levaram as crianças pra ser vacinado, que poderia ajudar um pouco também, né? E essas crianças voltaram a ter contato com outras crianças, e estão pegando e pagando o preço disso, né, com esse certo atraso, pegando gripe. Em primeiro lugar, né, gripes e outras viroses. Em primeiro lugar, foi necessário, claro, na pandemia, o isolamento, ninguém tá questionando isso, né? Mas qualquer ação que a gente faz, naturalmente ela traz algumas consequências. E uma das consequências que os pesquisadores têm mostrado é essa certa maturidade. Isso não é uma coisa só do Brasil, isso tem acontecido em outros locais também, tem observado isso, né? E quando a gente ora dos indicadores, né, das gripes, nessa população pediátrica, agora você vê recordes, né, número altíssimo de internação por causa de gripe, vírus C.A. respiratório, o Covid deixou de ser tão relevante, né, tão importante, né? E também crianças precisando, internação, leitos de UTI lotado, leitos de enfermaria lotado, né? Claro que a gente, historicamente, tem muito déficit de leitos pediátricos, né? Leito adulto também no SUS, só que a pandemia fez com que muitos leitos fossem construídos. E, obviamente, ainda estão em atividade a grande maioria deles, né? E na população pediátrica não aconteceu isso, porque na época da Covid, teve crianças infectadas, tiveram, mas não foi tão grande o crescimento desses leitos hospitalares e de UTI. E alguns estados até reduziram os leitos pediátricos, né, porque houve uma grande demanda por adulto. E agora a gente tá pagando o preço dessas duas coisas, né? Da saúde pública não ter estabilizado o crescido, o leito pediátrico, como cresceu de adulto, e o sistema imunológico mais imaturo, as crianças pegando infecções, e, claro, os pais levam pra internação, somado isso a pouca vacinação. Então, como é que a gente vai resolver isso? O Estado agir, criando leitos pediátricos, né? Os pais levaram as crianças pra vacinar, e muita vacina que tá em déficit, que a gente nunca viu antes, poucos pais vacinando. Aí a gente tem da meningite, né, com alguns locais com surto de meningite, né? A gente tem a da gripe, que é o que eu fiz mais vídeo aqui com vocês, com 20% da população só vacinou contra a gripe, né? Covid, que até, apesar dessa ação, né, as pessoas não estão se vacinando como deveriam, né? Houve uma queda bem significativa, né? Mas a gente tem que ficar atento, porque tem mutação, tem vírus novo, né? Se o sistema imunológico, mesmo de Covid, se a criança tomar uma vacina lá atrás, se não tomar as doses de reforço, vai caindo também a proteção, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.